Hoje eu tomei um mega susto com o Zig, porque ele tava latindo pra janela, tava latindo pra janela, e aí eu fiquei tipo, é, pô não tem nada aí Zig, para Zig, para, tô fazendo coisa aqui no computador, para, e aí ele continuou latindo, 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 aí eu olhei assim pra janela, olhei pra ver o que que era, e tinha um homem na janela, tinha um homem na janela, tinha um homem na minha janela. Ele tava consertando o ar-condicionado da vizinha, aí tinha um homem pendurado, eu moro no nono andar, tá, eu moro no nono andar, e aí tinha um homem ali, eu fiquei, mas ele não tava tipo, me olhando não, ele tava no ar-condicionado, mas eu fiquei tipo, ah, oxi, aí eu fechei a janela, fechei a cortina, fechei tudo, e fiquei tipo, o homem.